Ai, 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 é muito bom estar aqui, é muito bom fazer essa festa, Luli, essa aqui é pra você, meu amigo Você é Luli, é raiz dela e do ar, manhã do sol, quebra-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Lula e do sol, quebra-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Você assim, quebra-a-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Velha, gente! O cara do céu, ele! Linda! ihmide Leva meu coração Você é povo Eu sou paixão Você é dores É raça